Assista a partir de agora mais um programa Líder em Audiência. Olá, está começando Revista Why. No nosso programa a gente vai trazer os principais fatos da semana. Um resumo breve e rápido para você ficar sempre bem informado. E sempre de um ponto diferente da cidade. Hoje, 19 de agosto, estamos aqui na Praça São Januário, coração da cidade de Ubar. Hoje, dia 19 de agosto, também temos datas comemorativas. Entre elas, o Dia do Historiador. E sobre isso nós vamos falar aqui com o bacharelão História, o jornalista Washington Ferreira. E também com Levindo Barros, que é jornalista, mas é um preservador da história aqui do município, falando sobre Ari Barroso, que tem um monumento aqui na Praça São Januário. Também vamos trazer um ciclista para fazer uma entrevista com ele sobre o Dia Nacional do Ciclista. Claro que não pode faltar também muita informação, notícias sobre cultura, arte, tudo isso para você. Agora a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho tem a Revista Why trazendo muita novidade para você. Não saia daí! Agora em Ubar, a melhor universidade EAD do país. Venha conhecer a Uninter. A instituição oferece cursos superiores de graduação e pós-graduação. São mais de 150 mil alunos em todo o país. O Polo Uninter de Ubar oferece salas amplas, biblioteca, cursos de inglês, além de contar com uma equipe altamente qualificada para lhe atender. Na Uninter, o aluno pode ainda agendar com o tutor um horário para suas aulas. Venha fazer parte deste mundo. Venha para a Uninter Ubar. Inscreva-se já em uninter.com. É o maior centro universitário do Brasil. Venha conhecer a Fred Embalagens. Toda linha de embalagens, descartáveis, eletrônicos e presentes. Vendemos no atacado e no varejo. As melhores marcas do mercado com entrega grátis. Nas compras acima de R$ 100. Estacionamento Fácil em frente a Fiat. Avenida Beira Rio, 1751 Fone, 3531 4527. Estamos de volta com a Revista Uai. E agora você vai ver uma matéria sobre ocorrências inusitadas do Corpo de Bombeiros. Nós vamos trazer duas para vocês. Em uma delas, o Corpo de Bombeiros trabalhou no resgate de uma vaca que caiu dentro de uma piscina de uma casa. Isso mesmo, a vaca caiu na piscina da residência. Nós vamos conversar com os militares para saber como é que foi esse trabalho. Em outra ocorrência, foi o resgate de uma carteira com o salário do mês inteiro de um trabalhador. Já pensou em perder sua carteira com o salário do mês inteiro? Pois é, aconteceu com o trabalhador aqui de Ubar. E o Corpo de Bombeiros conseguiu resgatar essa carteira. E nós da equipe da TV Uai, nós buscamos o trabalhador e levamos o Corpo de Bombeiros para fazer o reencontro dos profissionais. Veja agora. O trabalho do Corpo de Bombeiros não para. Atendimentos difíceis e também atendimentos inusitados. Mais uma vez, estamos aqui na unidade do Corpo de Bombeiros da cidade de Ubar para conversar aqui com o Sargento Celso, também fazendo parte da equipe, a Cabo Flávia, o Cabo Odair e o Cabo Edson. Essa equipe atendeu uma ocorrência inusitada na última semana. Uma vaca caiu em uma piscina na zona rural aqui da cidade de Ubar. Sargento, conta para a gente como é que foi o atendimento dessa ocorrência. Uma ocorrência incomum, né? Bom dia, Juliano. Bom dia aos internautas da WebTV Uai. Bom, Juliano, a gente então estava completando o plantão, quase saindo de serviço, quando por volta das sete horas da manhã, faltando uma hora para a gente encerrar o nosso plantão, entrou a solicitação através da sala de operações, onde o solicitante solicitava para que a gente deslocasse até o córrego dos Braguinhas para retirar uma vaca que tinha caído em uma piscina. Então essa ocorrência deu bastante repercussão nos principais jornais de Minas Gerais, devido ser uma ocorrência inusitada, uma vaca na piscina. A gente está mais acostumado a atender ocorrência de vaca atolada em brejo, vaca caída em buraco. Então, chegando no local, após a gente fazer uma análise da cena, nós imobilizamos a vaca para que ela não ficasse correndo dentro da piscina, desse mais trabalho a gente ainda, porque essa ocorrência desse tipo geralmente demora umas quatro horas no mínimo para a gente dar conta. Então, a guarnição bastante eficiente, com uma hora de trabalho, conseguiu o êxito de retirar a vaca da piscina, fazendo a ancoragem de um aparelho que a gente tem, que se chama talha de fó, em uma árvore. A gente pegou um pranchão, colocou dentro da piscina, e através do processo de arrasto, a gente fez a ancoragem da vaca e arrastou ela através do pranchão, retirando ela da piscina, aparentemente sem ferimentos, e entregando para o proprietário dela, viva, sem ferimentos algum. O proprietário chegou a falar como é que aconteceu, se ela fugiu, se ela já ficava ali por perto mesmo, ele chegou a dar algum detalhe, como pode ter acontecido isso? Então, Juliano, durante a noite, segundo informações do caseiro, a vaca pulou a cerca da área do pasto, pulou para a área da piscina e caiu a piscina durante a noite. Então, a gente preocupou de deslocar o mais rápido possível para o local, para correr o risco dessa vaca não ter problema, até morrer mesmo de hipotermia, passou durante toda a noite dentro da piscina. O resgate foi em tempo recorde, uma hora, vocês dizem que demoram bastante, e ela também estava sem ferimentos, ela deve estar aí passando sem problema agora, né? Isso, com certeza, Juliano, está sem problema, foi entregue ao proprietário sem ferimento algum, e a gente acredita que ela não corre risco algum nenhum de vida, não, está por aí passando tranquilamente. Sargento Celso, vamos aproveitar também, a pessoa está assistindo a gente, que às vezes imagina que o corpo de bombeiros é apenas para apagar fogo ou acidente de trânsito. Que tipo de ocorrência a pessoa está com algum problema e pode ligar? Às vezes aconteceu alguma emergência em casa, uma criança engasou alguma coisa, pode ligar para o corpo de bombeiros também? É positivo, Juliano, o corpo de bombeiros fica de plantão durante 24 horas e atende qualquer tipo de ocorrência, problemas clínicos, acidentes de moto, acidente, qualquer tipo de problema. A gente fica de plantão e atendemos sim. A equipe que está comigo aqui, que é composta pelo Sargento Gama, o Cabo Brandão e o Cabo André, eles resgataram uma carteira de um montador de imóveis que havia caído no bueiro. Conta para a gente, como é que foi o atendimento dessa ocorrência, como é que vocês receberam esse chamado? Primeiramente, a gente estava em treinamento aqui no nosso quartel, estávamos treinando, aí recebemos uma chamada, o telefonista passou para mim, que o rapaz tinha perdido uma carteira, e ele estava muito preocupado, e que não conseguia pegar a carteira. Aí eu falei assim, pô, uma carteira, aí espera um pouquinho, que eu estava terminando a minha instrução, né? Aí estou lá, aí o telefone disse, então, ele ligou de novo, que a carteira caiu no bueiro. Aí eu falei assim, vamos lá dar uma olhada. Aí eu peguei a nossa viatura de salvamento, é uma viatura menor, e fomos até o local, né? Chegamos lá, ele estava muito preocupado, veio conversar comigo e falou assim, bombeiro, a minha carteira caiu aqui no bueiro, e na hora que eu fui olhar o bueiro, o bueiro tem um decrive acentuado, a rua é um decrive muito acentuado, a carteira caiu de uma maneira e desceu. Então a gente não tinha o acesso visual para essa carteira, né? Eu fiquei pensando assim, até conversei com o rapaz, falando o seguinte, a gente tem uma viatura de combate a incêndio, e ela atende a cidade inteira. Então, esse é difícil eu levar a viatura lá para o local, e gastar água da viatura, e a cidade ficar esguarnecida, entendeu? Aí eu pensei assim, ó, é muito documento, eu já estava até pensando, eu já estava até pensando, conciliar na delegacia, para pegar os documentos, se não fosse uma quantidade menor, se não fosse tantos documentos. Aí ele falou assim, não bombeiro, não é só os documentos, o problema é meu salário, que está todo dentro dessa carteira. Aí a gente muda de opinião, aí vamos fazer tudo. Aí ficou mais sério, né? Porque o salário do rapaz, o mês inteiro estava dentro da carteira. O mês inteiro dentro da carteira, falando, não, então a gente tem que mudar a estratégia. Aí estava até o Cabo André, que era o motorista, o Cabo Brandão me auxiliando, eles voltaram no quartel, deixaram a viatura de salvamento e pegaram a nossa viatura ali de combate a incêndio, que é uma viatura que cabe 5 mil litros de água. Aí chegando no local, nós calçamos a viatura, olhamos dentro do bueiro, eles já estavam tentando também, jogando, mas eles estavam jogando água no bode, aí não tinha pressão suficiente para descer o que estava lá embaixo, né? E lá embaixo já tinha um rapaz com uma peneira, uma peneira esperando. Aí nós mudamos a estratégia, colocamos a nossa mangueira dentro da manilha, e o André foi controlando a pressão e à medida que foi aumentando a pressão, ficou o Brandão e outro rapaz lá embaixo, olhando a peneira de pedreiro. E a água já começou a descer com bastante pressão, né? Mas estava demorando a aparecer a carteira lá. E tudo estava agarrando na peneira, para a sujeira do bueiro, né? Mas eu falei assim, André, vamos... Aí eu falei, André, desliga o caminhão. Aí nós estamos observando lá, é que a água ainda está descendo, porque é um declive muito acentuado, né? De repente, todo mundo começou a pular. Eu falei, André, acho que acharam. O rapaz pulou muito, mostrando a carteira, subiu o morro correndo atrás da gente e tudo. Então nós fomos muito felizes dele ter logrado êxito, né? Nessa ocorrência. Esses 26 anos, já teve uma ocorrência igual ou pelo menos parecida de ter que resgatar o salário de um trabalhador? Não, o salário não, e nem carteira, mas de celular, eu já fui chamado, acionado, para pegar um celular dentro de um bueiro. Eu acredito que a proposta de vocês é muito gratificante, salvam vidas, ajudam as pessoas. Mas qual é o sentimento depois? Uma missão cumprida, começa, salvou o salário de um trabalhador salariado? Como é que foi a emoção da equipe? É, Tietinho, várias pessoas ao lado e viu que nós fomos muito emocionados ter logrado êxito na nossa missão, né? Mas nós vimos pessoas do lado também que falavam que estavam orando pelo rapaz. Então, a alegria, quando ajudou, todo mundo que estava em volta e a gente também, realmente. O pessoal todo ficou feliz, hein? É. Vamos conversar com o Cabo André, o pessoal ficou contente, como é que foi o Cabo? Os vizinhos lá chamaram a gente até de herói, né? Falei, não, mas esse é o nosso serviço, não custa nada a gente tentar, né? E ver a pessoa feliz, né? E a gente viu que a distância era muito grande, né? Lá, para obter êxito, né? Mas, graças a Deus, tudo deu certo. E o meu colega ainda falou ainda, você reza aí para a carteira chegar até o local onde a gente destinava que ela chegasse, né? O ponto lá que estava aberto o bueiro lá e ela chegou direitinho lá e recuperou tudo direitinho a carteira dele. Até ele mostrou para a gente assim e a carteira estava perfeitinha, não estava nada bagunçado assim, né? E foi impressionante. E nós da TV WebY fomos atrás do São José Lias, ele que perdeu a carteira, ou melhor, encontrou a carteira com a ajuda dos bombeiros. Nós vamos conversar com ele aqui sobre esse fato inusitado, né? Como é que foi no momento que o senhor perdeu a carteira? O que aconteceu? Como é que foi esse acidente? Rapaz, eu parei o carro, né? Na porta do prédio e nisso a minha filha abriu a porta traseira do carro, uma madeira da minha neta caiu. Nisso eu fui abaixar para poder pegar a carteira, pegar a madeira da minha neta, a minha carteira caiu. Para não cair a madeira do bueiro, acabou caindo a minha carteira. A carteira caiu lá dentro, ele não teve como pegar, ela foi fundo demais? Foi fundo. O documento do carro ficou e ela passou direto. O senhor estava com o salário, mais um dinheiro ali, o dinheiro do mês inteiro. O que o senhor pensou na hora? Bateu um desespero? O que o senhor pensou na hora que o senhor viu a carteira indo embora? Rapaz, eu fiquei desesperado, tá? Bateu aquele desespero todo e eu pensei como é que eu vou fazer para tirar essa carteira daqui? Porque o dinheiro todo que eu preciso estava lá. Entendeu? Como é que foi a ligação para os bombeiros? O senhor ligou para eles? O que o senhor falou com eles ali? Rapaz, eu liguei para eles, aí falei para eles que minha carteira tinha caído dentro do bueiro. Aí, eles chegaram lá e perguntaram para mim o que poderia ser feito. Eu falei assim, rapaz, eu poderia ver se vocês jogavam a água aí, eu pudei minha carteira ver se saía lá embaixo. Aí foi nisso que eles fizeram. Jogaram água no bueiro e eu com a peneira lá embaixo no bueiro com mais um, fiquei segurando lá até a carteira chegar. E não perdeu nada? O dinheiro estava todo lá dentro, não desfez nada com a água? Não, o dinheiro chegou normal, a carteira chegou lá lacradinha, não saiu nada de dentro da carteira. Perfeito. Nós estamos agora aqui no Corpo de Bombeiros. O senhor já teve a oportunidade de vir conversar com os militares depois que aconteceu aquilo? Rapaz, eu tive aqui sim um dia, eu e mais a minha esposa para conversar com eles e eles estavam de folga. Estavam descansando, porque eles merecem também o descanso, porque a jornada deles é longa. Então, nós estamos aqui com a equipe com o senhor José Elis, então está aí a oportunidade para o senhor rever o pessoal, agradecer o pessoal por essa grande recuperação da carteira do senhor aqui. Isso, agradeço a eles muito, não tem nem palavras para poder falar com eles, realmente o trabalho deles muito bem feito, o que eles fizeram por mim lá, quer dizer, por mim, pela minha família e por todas as pessoas que eles fazem. Eu agradeço muito a eles, peço muito a Deus para olhar todos os dias por eles. Não pode cumprimentar o sargento Gama ao seu lado. E aí E aí E aí E aí E aí Conversando aqui com o Sargento Cama, qual que é a emoção, a sensação agora, um dever cumprido, uma pessoa satisfeita, qual que é a sensação, vale a pena todo esse trabalho duro do Corpo de Bombeiros? A nossa instituição visa isso, hoje nós recebemos serviço, a gente calibra o pneu, a gente olha todo o material que tem dentro da nossa viatura, tanto o salvo aumento como a de incêndio, é justamente para ajudar o próximo e ajudar a sociedade, então realmente a gente fica muito feliz que vê que nós logramos isso no fato ocorrido com ele, porque imagina perder 10 reais, já é ruim, imagina perder o salário inteiro, então graças a Deus deu tudo certo no dia. Então isso aí, tá aí, encontro proporcionado pela TV WebY, isso, fique ligado na gente, as imagens são de Gerson Pinheiro, eu sou Juliano Oliveira, até a próxima. Música Parabéns ao Corpo de Bombeiros pelo belíssimo trabalho realizado, hoje dia 19 de agosto é também dia mundial da fotografia, sobre isso nós conversamos com Bruno Guedes, que é um fotógrafo que trabalha em casamentos, eventos, diversos tipos de trabalhos, vamos saber como é um pouquinho do trabalho dele e como é que é a novidade aí do mundo da fotografia, vamos ver. Música Dia 19 de agosto também é o dia mundial da fotografia, e para comemorar, para marcar esse dia, eu estou aqui na casa de um fotógrafo, Bruno Guedes, e vou conversar com ele aqui sobre esse ramo maravilhoso da fotografia, das fotos, máquinas digitais. Bruno, primeiro, muito obrigado pela sua entrevista aqui, primeiro, há quanto tempo você mexe com fotografia, mesmo que seja por prazer mesmo, há quantos anos você faz isso? Bom, bacana, eu fotografo há mais de 5 anos, e 2 anos vivendo exclusivamente na fotografia, mas desde menino sempre fui apaixonado com câmera, com filme, com revelação, vem de família, vem de berço. E agora as câmeras digitais, menores, mais modernas, você acha que isso popularizou fotografia, deixou mais difícil o ramo para quem trabalha? O que é a sua avaliação aí da modernização desse mundo da fotografia? Eu acho que ela difundiu, ela espalhou, hoje todo mundo tem acesso a uma boa câmera fotográfica, qualquer pessoa com um aparelho telefônico, ele tem uma câmera fotográfica boa ali. Eu acho que por muita gente estar fotografando, isso afunilou um pouco o mercado. Então cada vez mais os fotógrafos, aqueles que vivem de fotografia, tem que apresentar um trabalho melhor, com mais emoção, com mais qualidade. Você falou de emoção, fotografia é uma arte, como é o cinema, pintura, a pessoa que vai trabalhar com foto, profissionalmente, ela precisa de ter um olhar de fotógrafo, precisa de ter um olhar diferente, como é o seu olhar para tirar uma fotografia? Eu acredito que a fotografia, ela começa antes da câmera. Quando eu vou fotografar algum objeto, alguma pessoa, fazer algum retrato, eu já estou com a fotografia na mente. Eu vou em busca da cena, eu vou atrás dessa cena, mas a cena já tem que estar pronta dentro de mim. O frame, o espaço, a montagem, o quadro, ele já tem que estar dentro de mim. Eu uso a câmera apenas para registrar aquilo. Você também é um fotógrafo de eventos. É o que você mais gosta de fotografar? Eventos, pessoas, casamentos, festas? É o que você mais gosta de fotografar? Eu gosto de fotografar pessoas. Hoje o destaque na minha fotografia é a fotografia de casamento, é o que eu mais faço hoje. Mas eu também fotografo parto, gestante, criança, aniversário infantil, tudo que é focado em pessoas. Sou apaixonado por fotografar pessoas. Você falou de parto, eu não me lembro de ter um book de parto. Tem alguma história inusitada de algum trabalho que você foi fazer e deu errado, ou deu uma situação meio engraçada, meio difícil? Já aconteceu isso com você alguma vez? Já, já. Pai que entra com a gente na sala de parto e passa mal, desmaia. Esse cara, você tirou a foto do pai desmaiado? Sim, tirei. Eu estou ali para registrar o momento. Se o pai caiu, foto dele. E o que é mais difícil fotografar? Crianças, o casamento em si, alguma festa à noite? O que é mais difícil para você conseguir extrair uma fotografia? Eu acho que o mais difícil é fotografar quem não quer ser fotografado. Porque quando eu sou contratado para fotografar um casamento, a pessoa já tem o sonho de aparecer bonita na foto. Assim como eu estou fotografando um aniversário infantil e a mãe quer que eu registre aquele momento. Uma gestante. Agora, existem algumas pessoas que não gostam de ser fotografado, que não gostam de ficar do outro lado da câmera. Normalmente, criança, muito pequena, um ano, dois anos. E alguns idosos. Mas, com a conversa, com o jeitinho, com a brincadeira, a foto sai. Bruno, para quem está assistindo a gente, o que você diria? Se a pessoa tem um interesse em iniciar nesse ramo de fotografia, começar a fotografar, qual que é um ponto-chave, um detalhe, para a pessoa saber se pode gostar? Tem alguma coisa que se a pessoa falar, eu gosto disso, eu posso fotografar? Tem algum conselho, alguma coisa que você pode dar a quem gosta de fotografia? Sim, claro. Eu acredito que tem que praticar. Independente do modelo, da marca da câmera, se é com o telefone celular, se é com a câmera fotográfica, analógica, digital. Eu acredito que fotografando. Você vai fotografar, fotografar, clicar, clicar. E com a medida que o tempo vai passando, você vai ver se a paixão vai aumentando ou não. E você também faz curso, você promove cursos também para quem está interessado. E você deixou um contato também para quem quiser contratar as suas fotos. A gente está vendo aí nos vídeos algumas belíssimas fotos que você fez. Você tem um telefone de contato para curso ou para fotografar mesmo? Sim, tem, tem. Eu ministro curso para iniciante e também para quem já é fotógrafo e deseja aprimorar o seu fluxo de trabalho na fotografia. É só entrar em contato comigo através do meu site, é brunoguedes.com ou me procurar nas redes sociais, brunoguedesfotógrafo, tanto no Instagram quanto no Facebook. Bruno, parabéns para o Dia Mundial da Fotografia e você como fotógrafo. A gente vai encerrando aqui a entrevista e você fica aí com as imagens de algumas fotos do trabalho do Bruno Guedes. Música Ontem, 18 de agosto, o famoso samba Aquarela do Brasil completou 78 anos que foi gravado pela primeira vez, a gravação oficial. Quem vai falar sobre isso para a gente aqui é o jornalista e também, como ele gosta de dizer, memorialista, porque ele preserva a memória da cidade de Uba, da história do Brasil. Levindo, fala um pouquinho do Ari Barroso para a gente. Primeiro, ele é ubaense, né? Exatamente. Ari Barroso nasceu em Uba e nós todos ubaenses devemos ter o orgulho de dizer Uba possui uma identidade cultural também com a presença, a certidão de nascimento do ilustre compositor Ari Barroso, que nasceu em Uba no dia 7 de novembro de 1903 e aos 18 anos pegou o trem e foi para o Rio de Janeiro tentar a vida, estudar a advocacia, mas foi na música que ele se projetou nacionalmente e internacionalmente. Levindo, o compositor é tão importante aqui na história de Uba que pela lei do município tem que se tocar, se tiver alguma solenidade, tem que tocar o hino nacional, o hino da cidade de Uba e também a aquarela do Brasil. Isso é tamanha a importância do compositor para a história não só da cidade de Uba, também do país inteiro, né? Perfeito. A lei municipal, ela é de autoria do então vereador Oswaldinho Peixoto Guimarães, Oswaldinho Salgado e em parceria com o Fernando Fagundes e o então vereador Miguel Gasparoni. Então, eles apresentaram esse projeto de lei, foi sancionado e nas solenidades cívicos, culturais do município de Uba, após o hino nacional brasileiro, as entidades devem pedir para executar o samba e exaltação aquarela do Brasil. Nós estamos aqui na Praça São Januário, que é o coração da cidade de Uba e do lado de um dos monumentos, talvez um dos mais bonitos em homenagem a Aribarroso, que é a estátua, né? Você conhece um pouco, pode falar pra gente um pouquinho da história aqui do monumento e também do compositor? É, o compositor Aribarroso, ele faleceu no ano de 1964, mas antes do seu falecimento, ele foi homenageado pelo município de Uba na década de 50, no final da década de 50, com a inauguração da Avenida Aribarroso, com a inauguração da Clave de Sol na Praça das Mercês, né? E na década de 90, com a comenda Aribarroso, posteriormente, a municipalidade começou a lembrar, a cultuar a memória de Aribarroso com o aniversário da aquarela do Brasil, em agosto de 99, com 60 anos de aquarela. Também na Praça Guido existia o busto do Aribarroso, que foi inaugurado em 1972, né? E mais recentemente, a inauguração desse monumento do Aribarroso ao piano aqui na Praça São Januário. Levin, você trouxe pra gente a comenda que está na estátua ali e vários CDs. Como anda a preservação da história do Aribarroso atualmente? Existe isso bastante, é bastante fácil encontrar esse material hoje em dia, principalmente para os mais novos que ainda não conhecem a vasta história do Aribarroso? Não, infelizmente não é fácil encontrar as gravações de aquarela do Brasil. Em Ubar é difícil encontrar, então são em grandes centros que o pesquisador vai poder encontrar. Mas hoje é fácil encontrar através das redes sociais. Você também está com vários CDs aqui. Sabe dizer quantos CDs existem como esse aqui de gravar em homenagem a Aribarroso ao CD também do Aribarroso? O Aribarroso, ele compôs cerca de 400 canções. 400 músicas. E destacamos hoje o Samba Exaltação Aquarela do Brasil. Foi gravado por uma centena de pessoas. Eu gostaria de destacar internacionalmente Frank Sinatra e os tenores Carreiras, Pavarotti e Domingos. Sr. Levindo, muito obrigado pela grande aula de história que você deu para a gente aqui. Continue preservando a história, porque se a gente precisa, quem não consegue preservar a história, lembrando também que hoje, dia 19 de agosto, também é dia do historiador, então você pode ser considerado um historiador também, porque você preserva a história e ajuda a divulgar. Continue fazendo esse trabalho e as portas aqui do Revista Oais estão sempre abertas a você, sempre trazendo informação de qualidade para a população baiense. Muito obrigada a você e muito obrigada ao Gersin, Didier Gersin, nosso amigo, e toda a equipe da Web TV Oais. Agora vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Revista Oais. Passa um anúncio na TV Oais e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001. Na TV Oais você aparece de verdade. Agora em UBA, a melhor universidade EAD do país. Venha conhecer a Uninter. A instituição oferece cursos superiores de graduação e pós-graduação. São mais de 150 mil alunos em todo o país. O Polo Uninter de UBA oferece salas amplas, biblioteca, cursos de inglês, além de contar com uma equipe altamente qualificada para lhe atender. Na Uninter, o aluno pode ainda agendar com o tutor um horário para suas aulas. Venha fazer parte deste mundo. Venha para a Uninter UBA. Inscreva-se já em uninter.com. É o maior centro universitário do Brasil. Venha conhecer a FRED Embalagens. Toda linha de embalagens, descartáveis, eletrônicos e presentes. Vendemos no atacado e no varejo. As melhores marcas do mercado com entrega grátis. Nas compras acima de R$ 100. Estacionamento Fácil em frente a Fiat. Avenida Beira Rio, 1751 Fone. 3531 4527. E o Revista Uai está de volta aqui, direto da Praça São Januário. E agora trazendo o resumo da última reunião da Câmara dos Vereadores. Quem se viu lá foi o repórter Washington Ferreira. E aí, Washington, como é que foi a reunião? Eu converso agora com o vereador Eder Pacheco, vice-presidente da Câmara Municipal de UBA. E hoje o vereador participou ativamente das discussões relativas ao projeto de lei 054-17, que institui o serviço de guarda, depósito e remoção de veículos automotores dissimilares abandonados em fia pública, bem como aqueles veículos envolvidos em sinistros e infrações previstas no Código de Trânsito. Vereador Eder, o projeto hoje foi aprovado com uma emenda do vereador Jorge, tornando o valor de referência do guincho o mesmo valor que é determinado pelo DETRAN para todos os 853 municípios mineiros. Você disse que votou a favor, que votaria a favor da emenda, porém você colocou algumas ressalvas, né? Eu sou muito preocupado com contribuinte, a minha ideia é fazer com que o município cresça, desenvolva, mas eu penso muito no contribuinte, eu acho que o cidadão baense, eu acho que ele tem que estar ciente daquilo que está acontecendo na administração pública, principalmente nos projetos que são votados aqui. Coloquei que, infelizmente, o projeto que nos enviaram não tinha como a gente fazer uma emenda satisfatória, uma emenda que pudesse assegurar ao contribuinte realmente hoje aquilo que ele deveria pagar, né? Se o carro dele foi guinchado. Então, coloquei, deixei muito claro que quando dá punição realmente, quando já é cobrado do contribuinte, quando há essa indicação de busca desse carro, desse veículo, ele já paga por isso, que ele paga uma multa nesse sentido. Então, essa já é uma multa que já existe. O guincho é outra coisa, é outra situação, mas o município, devido à municipalização do trânsito, o município é obrigado a criar-se, a elaborar a lei nesse sentido. Então, ela é essencial, tem que funcionar, mas deixou a gente um pouco preocupado, a gente preocupado com o que vai acontecer, porque não é um projeto para agora, é um projeto para anos. Então, a gente ficou muito preocupado, mas tentamos ali, de alguma forma, amarrar alguma coisa nesse projeto para fazer com que o contribuinte não seja sacrificado mais uma vez, como sempre foi. Segundo o vice-líder do governo, o vereador José Roberto Filgueiras, haverá uma licitação, o menor preço será aquele que a prefeitura vai declarar como o vencedor da licitação, e que essa diferença entre o menor preço e o teto do Detran vai ficar para o município. Dentro dessa colocação do vice-líder do governo, onde é que aí o usuário, o consumidor vai sair ganhando? Não, o consumidor não vai sair ganhando, não. Isso aí não precisa deixar claro, deixar muito claro que o consumidor não está ganhando. Isso aí é uma lei, ela existe, uma lei do guincho, todos sabem, todos sabem que quando erra, a gente deve pedir aqui, aproveitando esse espaço aqui, pedindo que as pessoas não param nos lugares errados, lugares proibidos de estacionar, faixa de pedestres, para não parar, para fazer com que não pague o município. O município não tem interesse em arrecadar dinheiro com isso. A intenção do município é organizar o trânsito, a gente espera que a gente consiga organizar o trânsito. Mas esse valor é um valor hoje para o Detran, cobra 160 e poucos, 170, mais ou menos nesse sentido. Mas o processo de licitação, onde eu fiz uma solicitação ao líder e ao vice-líder, é que quando houvesse esse processo de licitação, que nos mostrasse para nós como seria o objeto. O objeto, sim, a gente sabe qual que vai ser, mas qual que seria o parâmetro de recurso, de valor, de que forma que eles vão analisar e poder cobrar do contribuinte. Então essa é a preocupação nossa, nós queremos, gostaríamos, gostaríamos, uma vez que não tem obrigação o município de nos informar. Mas a gente gostaria de saber nesse processo de licitação, não é critério, é assim, qual é o valor sugerido no processo de licitação para ver os concorrentes que vão aí ganhar essa licitação para usufruir desse, no caso, o pátio, para onde vai ser colocados os carros. Agora, vereador, você também hoje entrou com o requerimento e solicitando informações do gerente da Copasa, o senhor Leandro, a respeito de que providências a Copasa está tomando devido a já estarmos vivendo uma crise hídrica. Você colocou aqui que tem recebido várias reclamações, telefonemas de vários moradores, de pontos diferentes da cidade, reclamando alguns que estão sem água há três, cinco dias, uma semana, enfim. E a Copasa, que vai, inclusive, ter uma audiência pública aqui no plenário da Câmara Municipal no dia 30 para discutir o projeto da Copasa para a água e para o esgoto do município, a Copasa precisa se manifestar, né? É, o nosso requerimento hoje foi nesse sentido. Nas redes sociais a gente estava vendo toda hora, na imprensa a gente estava vendo toda hora esse pedido, pelo amor de Deus, para servir a água para eles. Então, são vários moradores dentro dos bairros da nossa cidade, a gente quer mencionar, porque são vários bairros, tem lugar que tem três dias, cinco dias, uma semana. Eu, agora há pouco, saindo de casa, alguém me ligou e falou, ó, vem aqui perto da UENG, não tem água, liga, pelo amor de Deus, aí um relógio para ver se consegue liberar água para a gente. Então, nós estamos cobrando, inclusive, dando ciência ao prefeito dessa situação, nós pedimos hoje isso aqui, solicitando ao gerente da Copasa, o responsável pela Copasa, uma vez que nós estamos ainda no mês de agosto. Nós temos ainda setembro, outubro, e os reservatórios, as represas, quem aí anda pela nossa região aí, vê que a água já vai diminuindo. Então, se está diminuindo na roça, a gente tem que saber qual a ação que a Copasa vai ter neste momento, porque a população não pode ficar sem água, ficar uma semana sem água, então tem que abrir os postos artesianos que foram abertos aí, colocar em funcionamento, ou para não deixar a população da forma que está, acho que o povo não pode ficar aí esperando aí a boa vontade de ninguém. Nós temos que agir. Eu disse aqui que nós, vereadores, juntamente com o prefeito, com não sei quem, mas nós temos que achar uma solução para a população. Infelizmente, ou felizmente, a gente sabe que a situação é essa mesmo, a falta de água, mas nós temos que achar uma solução, pelo menos a curto prazo, que a média e longo a gente já está vendo aí uma possibilidade de ter aí um convênio com a Copasa ou outra empresa qualquer. Mas a curto prazo, que é preciso ser resolvida agora, nós estamos solicitando a Copasa nesse sentido. Eu quero conversar agora com a vereadora Jane Lacerda, ela que realizou no último domingo um evento visando arrecadar recursos para dar continuidade ao projeto de castração dos animais de rua na cidade de Ubaú. O evento foi um sucesso e a vereadora Jane, inclusive, fez aqui um discurso de agradecimento a todos que estiveram presentes, mas também fez um desabafo, né, Jane? Sim, Washington. Eu agradeço a todos, depois eu quero fazer um banner, porque no dia da inauguração do Castramóvel lá no Pires, novamente, eu quero estar com esse banner agradecendo a todas as empresas, a todas as pessoas que nos ajudou, né, esse movimento foi para arrecadar recursos para a gente manter o projeto do Castramóvel, né, essa é a intenção. E me desabafo até pelo seguinte, porque o município, ele tem aqui nas mãos um projeto maravilhoso, tá, nós tivemos sim uma parceria com a Ampar, né, que essa parceria, o Washington, é, a Ampar, ela não precisava, não poderia cobrar a filiação de Uba, tá, essa filiação é a exigência que a Ampar faz para todas as cidades, né, filiar a eles e eles prestarem o serviço, tá. Então, assim, como houve uma contrapartida do Castramóvel, né, da SUPA, nós exigimos, né, nessa negociação, que fosse tirada essa exigência da Ampar em relação à nossa prefeitura. Com isso, eu nem sabia o valor que era cobrado, mas chegou o meu conhecimento que a filiação é em cerca de 9 mil reais mensal. É um valor muito representativo, esse dinheiro daria para nós castrarmos com o nosso Castramóvel, né, e o nosso Castramóvel, por exemplo, nós estamos tendo aí ajuda do Poder Judiciário, né, que nós estamos aí para a liberação de todo o equipamento desse Castramóvel, já parece que está saindo o recurso, conversei com o doutor Nilo, ele está para liberar a qualquer momento, e independente disso, até para o final do mês, a gente tem aí a parceria com veterinários que vai estar levando o equipamento para estar fazendo esse trabalho. O que falta é a gente se entender com a prefeitura e ele entender que eu quero resolver o problema, eu quero ajudar a prefeitura a resolver um problema que é muito sério dentro da cidade. Mas se não houver, entendeu, essa compreensão por parte, nós vamos ficar aqui dando murro em ponto de faca, entendeu? Eu acho que o que deveria haver é uma parceria com a SUPA, né, e a prefeitura. E esquecer a Jane Vereadora, às vezes, porque eu estou aqui para defender a população, e se eu ver alguma coisa que eu acho que é errada, eu vou trabalhar para aquilo que eu fui eleita, né, pelo povo. Então, assim, esquece a Jane Vereadora e vamos ver a coletividade. O que é bom para o nosso município? O bom para o nosso município é esse Castramóvel funcionando e fazendo esse controle populacional no custo mais baixo possível. E nós estamos aí à disposição para conversar com o prefeito, com uma equipe nova, pronta para trabalhar, e só dependemos, assim, hoje nós temos esse recurso que foi arrecadado, né, que não é um valor altíssimo, mas também vou fazer uma doação como Jane Vereadora, o Diceu também assumiu de ajudar, nós vamos sim, no final do mês, fazer esse trabalho. Se a prefeitura associasse e trabalhasse em conjunto, eles poderiam pagar o mesmo valor que pagava para o Ampar, de 45, sem a filiação, né, que a filiação já ia 9 mil, né, pelo que eu fiquei sabendo. Ele pagaria esses 45, em vez de castrar 100, nós castraríamos 200 animais. E eles pagariam o quê? Uma média de 4.500 reais e estaria aí fazendo, ajudando a fazer um trabalho no nosso município. Então eu faço um apelo aí ao doutor Edson para sentar com a SUPA, com a presidenta SUPA e estar negociando isso, porque isso é importante para o nosso município, tá? É a coletividade, esquecer os problemas pessoais e focar na coletividade. Agora você também hoje colocou uma legislação em discussão, uma legislação que foi aprovada ano passado, que municipalizou os serviços ambientais prestados pelo Estado, trazendo esses serviços para o município. Hoje o município teria condições, inclusive, de estar multando, lavrando multas por crimes ambientais, arrecadando recursos com essas multas. Essa legislação teria 180 dias para ser promulgada e não foi promulgada até agora. A vereadora se preocupou com isso, não só naturalmente, por conta dos recursos que estão sendo deixados de ser arrecadados, né? Com certeza. Se não existe recurso, né, inclusive o meio ambiente quadra e animais, gente. Peraí, eu estou aqui lutando para buscar um recurso para castrar e esses recursos indo embora para o Estado. Peraí, né? Então, olha, como vereadora, aí eu vou e solto isso no plenário, porque isso aí, com certeza, é um descuido muito grande do setor responsável, né, para a regulamentação dessa lei. Então, assim, não posso ser vista como inimiga por isso. Pelo contrário, eu estou querendo ajudar o município a buscar receita para que a gente faça realmente um trabalho. Nós não temos o projeto aí de se pagar para produzir água? Está aí, onde pode ser buscado o recurso? Porque multas ambientais são altíssimas e é muito dinheiro que está indo embora e deixando de ficar aqui no nosso município. Então, esse é um trabalho nosso, né, de vereador, de tentar fiscalizar e ver o que está errado. Então, não deve ser visto como inimigo. Pelo contrário, eu acho que é como parceria. Nesse requerimento, a vereadora pede que o município regularmente a lei, né? Com certeza, para o recurso ficar para o nosso município. Porque a política de proteção, conservação do meio ambiente, ela foi municipalizada, né, com essa lei 191 em 2016. E tinha um prazo de 180 dias para ser regularimentada. E ela não foi. E com isso nós estamos perdendo essas multas que são dadas, né, em questão ambientais, que são muitas. Nós temos aí os loteamentos, nós temos vários problemas com o meio ambiente que são autuados e o recurso está indo embora. Eles são dois integrantes da Comissão de Esportes da Câmara Municipal de Ubar, os vereadores de Escuro e Pica-Pau. E hoje eles estiveram presentes na reunião do Conselho Municipal de Esportes. Lá foram discutidas questões importantes para o desenvolvimento do esporte na cidade de Ubar. E eu quero perguntar primeiro aqui o vereador Escuro, ele que é o presidente da Comissão de Esportes. Vereador, a reunião hoje foi muito produtiva, né? Graças a Deus, bem aproveitosa, né? Tivemos colocando alguns projetos, considerações. E foi bem aproveitosa. O Gil está mais por dentro, eu não estive participando de outras reuniões. Hoje fui, gostei, estou feliz. E a gente vai chegando as coisas no lugar devagarzinho, né? E eu acredito que na próxima reunião já tem bastante coisa resolvida para a gente estar apresentando aqui para vocês. Você que é uma pessoa que apoia o esporte, apoia todo tipo de projeto voltado para o esporte, a cidade realmente tem muita gente mexendo com essa prática esportiva e carece de um apoio maior. O Conselho Municipal de Esportes, junto com a Comissão de Esportes, pode fazer muito para essas pessoas, né? Com certeza. Olha, eu vou dar um exemplo, eu estive no padronato. Eu estive lá, conversei com o Luiz, falei lá os materiais, bola rasgada, chuteira ruim. E conversei com o Beto, né, que pudesse dar uma força para os meninos, voltar agora, o Luiz me ligou hoje, pensamos hoje que já está, os materiais já estão tudo aí. E eu acredito que semana que vem a gente deve estar entregando lá no padronato, que está precisando bastante, está com três turmas lá. E aproveitar e chamar o nosso parceiro aqui, o Gilson, para ir lá conhecer o gramado lá do Pica-Pau, do padronato. Meu amigo Gilson Pica-Pau, você, junto com o vereador Escuro e outros conselheiros, hoje discutiram o Conselho Municipal de Esportes, passar a ter um caráter deliberativo e não apenas consultivo. Como é que essa discussão caminhou hoje? É, nós ficamos muito felizes hoje com a reunião lá na Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. O presidente é o Escuro, eu sou o vice-presidente. Nós discutimos algumas alterações do artigo, porque passar para deliberativo, para quê? Para opinar, deliberar e ter poderes, porque o esporte de UBA em geral, eles falam assim, está fracassado, mas por quê? Meios de recursos, buscar, como ele falou ali, através do patronato, eu já conheço o trabalho do Luiz, e outras entidades também, industrial, bom sucesso, é Moreis, Bandeirante, e outras atividades também, não só o futebol, karatê, tênis, essas quadras de bairros e tudo. Então nós, junto com a, aqui na Câmara Municipal, com esse projeto e essas alterações que nós estamos fazendo para a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, para quê? Que passe a fazer o fundo de participação, ter o caixa designado para isso com presidente, secretário e tesoureiro, por quê? Para nós deliberar poderes, para fazer junto um esporte de UBA melhor, por quê? Essa esquadra está toda parada, tudo destruída, e nós não temos nada, essa juventude está entrando em drogas, e essas outras áreas, porque não tem esporte na cidade de UBA, e nós vamos lutar por isso. Eu, mas o vereador, e os outros colegas vereadores, o EDI que está participando, hoje não pôde na reunião, junto com os outros colegas vereadores, nós estamos dentro do regimento aqui da Câmara, e com a Prefeitura Municipal de UBA, se Deus quiser, nós vamos fazer um grande esporte dentro da cidade de UBA, e tirar essa juventude das drogas, das marginalizações, é isso que é importante para a cidade de UBA. O Governo do Estado acaba de lançar agora alguns editais para o patrocínio e o fomento ao esporte. A Comissão de Esporte da Câmara vai trabalhar também em cima disso? Vamos trabalhar em cima disso, nós já estamos, hoje nós conversamos com o nosso amigo aqui, que é o Jardel, já está dando as coordenadas, eu fico muito importante com isso, que a Secretaria de Esporte e Cultura e Lazer está abrindo o diálogo conosco aqui, e isso é muito importante o que eu venho falando, se não tiver o diálogo, não tem participação. Então, eu quero agradecer a Prefeitura Municipal de UBA, o prefeito, o vice-prefeito, o seu secretariado, que está dialogando com nós aqui, e com a Comissão de Esporte, onde tem 12 membros. Palavras aqui do vereador Gilson Picapau e do vereador Escuro, eles que são membros da Comissão de Esportes da Câmara Municipal de UBA, e junto ao Conselho Municipal de Esportes, estão fazendo um belo trabalho para o desenvolvimento esportivo da cidade de UBA. De Washington, na Câmara dos Vereadores, para Washington aqui, na Praça São Januário, logo aqui, perto do monumento a Ari Barroso. Washington, o que você tem a dizer sobre esse belíssimo monumento aqui da cidade de UBA? Bom, o Ari Barroso é parte da história de UBA, uma parte muito importante, por sinal. Ele leva o nome dessa cidade ao mundo inteiro, né? Pessoas que não conhecem o Ari Barroso, mas conhecem a Aquarela do Brasil. A Aquarela do Brasil foi entoada em pleno Parque de Princes, na estreia do Neymar. A torcida do Paris Saint-Germain cantou a Aquarela do Brasil para recepcionar o Neymar. Então, o Ari Barroso, a importância dele se mede, não só pela projeção que ele dá à música popular brasileira, mas também à própria cidade de UBA, ele que, infelizmente, é maldito aqui na cidade por nunca ter feito músicas para UBA, nunca ter feito música para Minas Gerais. Isso, infelizmente, é a ignorância das pessoas que não sabem sequer a obra do Ari Barroso, né? As irmãs Célice e Selma Mazei sabem bem que ele já compôs músicas para Minas, já compôs músicas para UBA. E o Ari Barroso, ele precisa ser resgatado. A história de UBA, de uma maneira geral, ela precisa ser resgatada. O Ari Barroso é um ícone da nossa história que precisa ser recuperado. E a cidade pode, inclusive, ganhar muito com isso, já que a atual administração vem trabalhando num projeto de turismo para a cidade de UBA. O Ari Barroso, acho que é um motivo mais do que necessário para que as pessoas nos conheçam, conheçam o UBA e conheçam também o Ari Barroso. Nós fizemos esse pequeno parêntese aqui sobre o Ari Barroso porque o Washington Ferreira é um jornalista muito conhecido aqui na cidade de UBA, mas não sei se todo mundo sabe, ele também é bacharel em história, né, Washington? Você já trabalhou na área? Já foi historiador, alguma coisa assim? Não, eu simplesmente me bacharelei na Universidade Federal do Rio de Janeiro e não fiz a licenciatura, ou seja, não me habilitei a dar aulas, mesmo porque, até por influência da minha irmã, que é jornalista formada pelo curso de comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu, na verdade, eu queria ser jornalista. Abri até um jornalzinho, eu e um grupo de amigos montamos um jornalzinho chamado O Patuá, nos tempos de faculdade, e era um jornalismo, assim, bem tipo Cassete Planeta, que foi o nosso concorrente da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles tinham um jornal chamado A Casseta Popular, nós tínhamos O Patuá, e a gente interagia, né, aquela turma lá do Reinaldo, do Hubert, do Marcelo Madureira, enfim, eles eram estudantes universitários na época também, e a gente chegou até a conviver, assim, dentro do espaço da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e dentro do espaço também do Centro Acadêmico Edson Luiz, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, onde eu estudei ali no Largo de São Francisco. Então, desde essa época, eu já tinha um certo pendor para o jornalismo, mas o curso de História realmente me deu uma base muito boa para mim hoje poder desenvolver a minha profissão, o meu trabalho, e nesse dia, né, que hoje é o dia do historiador, eu cumprimento a categoria, embora não pertença a ela, não sou um historiador, sou simplesmente um bacharel em História, mas essa categoria, ela é muito importante para nos fazer entender o que o Brasil hoje vive e o porquê que as coisas são do jeito que estão, porque existe todo um contexto, né, histórico, sociológico, enfim, a ser resgatado para que possamos entender o porquê do Brasil ter chegado no ponto que chegou. Então, a história é uma importante aliada do jornalismo. Então, hoje também é fundamental, até pela parte política, a gente acabou de ver suas matérias ali na Câmara Municipal trazendo essa parte política, atualmente a gente vive num momento político complicado. Tivemos impeachment da ex-presidente Dilma, o Michel Temer assumiu o governo e vem de uma forma bem conturbada esse governo. É importante registrar bem essa história, porque provavelmente isso vai estar nos livros de história dos próximos anos, as nossas crianças hoje vão estudar esse período que a gente está vivendo. Com certeza, no futuro, aqueles que hoje ainda se encontram nos primeiros anos do ensino fundamental e até mesmo no ensino médio, eles vão saber através dos historiadores do futuro que essa, sem dúvida, foi... E aí se comparam com o golpe de 64, o golpe que foi perpetrado contra o presidente Dilma, mas eu vejo esse golpe atual agora, o impeachment da presidente, como a página mais negra, sem sombra de dúvida, da história do Brasil. No futuro, os historiadores vão explicar melhor o que aconteceu nesse período. Agora, na qualidade também de estudioso do assunto, a gente não pode deixar de situar o ano de 2013 como o marco da virada de um brasileiro que era otimista, de um país que era visto no mundo inteiro como um país que não era mais um país do futuro, era um país que já estava decolando, pronto para ser uma nação desenvolvida, independente, e em apenas quatro anos nós chegamos na situação que nós estamos hoje. Então, os historiadores do futuro, com toda certeza, vão ter muitas coisas importantes a dizer sobre esse período que nós estamos vivendo. E voltando para o jornalismo, nesse período, pela experiência que você tem e verificando mais de perto esse período político agora, qual que é a sua expectativa para o futuro? Vai melhorar um pouco a coisa ou vai continuar bem complicado como está atualmente? Essa parte de questão política do Brasil. Para melhorar depende de um engajamento maior da população, de que a população efetivamente participe para que as mudanças aconteçam. E a gente vê a participação ainda tímida das pessoas e pessoas, como eu digo, são a classe trabalhadora, que é a principal atingida com esses retrocessos que esse governo golpista e esse congresso golpista que estão aí, estão patrocinando. Se não houver reação por parte dos trabalhadores, por parte da população da maneira geral, a gente vai ter pouca perspectiva de mudança. e já se prepara até, inclusive, para um parlamentarismo, ou seja, para até mesmo o cancelamento das eleições de 2018. E a gente sabe que as mudanças acontecem através do voto. E se caçarem até o direito a voto da população, fica muito difícil a gente projetar um futuro melhor para nós. Então é isso, a gente vai terminando por aqui essa entrevista, falando um pouco de política, de história também, e a gente vai seguindo o nosso programa. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco tem mais Revista OE. Passa um anúncio na TV Uai e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001. Na TV Uai você aparece de verdade. Agora em Ubar, a melhor universidade EAD do país. Venha conhecer a Uninter. A instituição oferece cursos superiores de graduação e pós-graduação. São mais de 150 mil alunos em todo o país. O Polo Uninter de Ubar oferece salas amplas, biblioteca, cursos de inglês, além de contar com uma equipe altamente qualificada para lhe atender. Na Uninter, o aluno pode ainda agendar com o tutor um horário para suas aulas. Venha fazer parte deste mundo. Venha para a Uninter Ubar. Inscreva-se já em uninter.com. É o maior centro universitário do Brasil. Venha conhecer a Fred Embalagens. Toda linha de embalagens, descartáveis, eletrônicos e presentes. Vendemos no atacado e no varejo. As melhores marcas do mercado com entrega grátis. Nas compras acima de R$ 100. Estacionamento Fácil em frente a Fiat. Avenida Beira Rio, 1751 Fone. 3531 4527 Estamos de volta com a Revista Uai, trazendo agora o quadro Fazendo Arte. Nesse quadro, eu conversei com o Rogério Rezende, que é um artista que trabalha uma técnica chamada latonagem. Essa técnica é muito bacana. Veja como é, e claro, o resultado dela, né? Vamos ver. Você já ouviu falar de uma técnica para fazer quadros chamada latonagem? Ainda não? Então você vai conhecer essa técnica agora e o resultado dela. Aqui ao meu lado, tem um artista que trabalha muito bem com essa técnica, que é o Rogério Rezende. Rogério, fala pra gente um pouquinho, como é que você descobriu essa técnica da latonagem? Bom, foi uma pesquisa de internet que eu fiz. Eu estava buscando me inspirar, na verdade, que eu já trabalho com arte já faz algum tempo, desenho, rosto, por exemplo, e trabalho também com escultura no mármore. E estava muito próximo, e eu não conhecia, e essa técnica é uma técnica milenar. Isso é aplicado lá dos tempos egípcios. E me parece que nos 1800 e qualquer coisa, chegou isso aqui no Brasil. Eu não tenho os dados técnicos, mas é histórico, né? Mas foi isso. Chegou no Brasil e isso ficou meio que engavetado aí, e as pessoas não conhecem. E eu fiquei fascinado quando encontrei. E por já fazer escultura no mármore, foi um passo muito curto. E eu tenho uma certa facilidade pra dominar essa técnica, que um espaço de tempo muito curto, eu já comecei a poder fazer uns trabalhos mais sofisticados. E a gente que vê o trabalho pronto, ele imagina que é uma placa de bronze. Mano, é bem assim. Que materiais você usa pra chegar a esses quadros aí tão bonitos? Pois é. O material que eu aplico quase 100% dos trabalhos é o alumínio maleável. E sobre o alumínio já moldado e com a aplicação da resina poliéster atrás, pra ele não estar amassando, né? Eu vou, aplico o betume. E o betume que dá esse efeito acobreado. Aí traz essa sofisticação pro envelhecimento do trabalho também. O trabalho manual, que exige muito cuidado, muita paciência. Quantas horas por dia você costuma empregar aí no seu trabalho? Você fica o dia todo trabalhando nesses quadros? É, o dia todo não é nem muito viável, não. Que você vai, se cansa muito de... Você tem que ficar muito concentrado e achar os detalhes no mínimo pra moldar a peça com riqueza de detalhe. Porque eu acho que um trabalho que é valorizado, realmente, ele tem que ter muita riqueza de detalhe. Se não tiver, eu acho que não emociona, a pessoa não se sensibiliza. E eu não emprego tantas horas assim por dia, não. Mas é um trabalho que requer muita dedicação. E que tipo de trabalho pode ser feito? A pessoa traz uma foto ou você faz um desenho? Como é que é a sua criação, a base pra você criar um quadro novo? É, consiste em... O trabalho todo em cima da imagem. Pode ser uma fotografia de um rosto, pode ser uma parte mais arquitetônica que envolve esse quadro. E é em cima da imagem. Pode ser uma logomarca, pode ser o time de futebol, que eu faço trabalho, os escudos de futebol. Tem muito torcedor aqui na nossa cidade. Aí tem muita procura desses escudos também. Mas a base do trabalho é toda a imagem. Quem tá assistindo a gente aí quiser um quadro desse, então precisa arrumar uma fotografia, né? Com uma resolução boa, com bastante detalhes, que você consegue reproduzir nesses quadros. Isso, é necessário mesmo a qualidade de imagem. Porque pra reproduzir detalhes, só com riqueza de imagem, né? Se não tiver uma imagem boa, não tem como fazer um bom trabalho. Aí foge um pouquinho da realidade. Rogério, esses quadros encantam a gente. Quem tá vindo em casa, vendo perto da gente aí no computador, pelo celular, várias formas. Como te encontra pra conseguir contratar um trabalho desse aí? Qual o seu contato? Pois é, me acha no WhatsApp. É 32-991-21-0123 E o e-mail rogeriorezende, com Z, mdemamãe, pdepapai, arroba gmail.com Rogério Rezende, mp, arroba gmail.com É passar a imagem, eu faço o orçamento e mediante isso a gente combina os detalhes finais, os valores e forma de pagamento. Em média, um quadro, como esses dos times de futebol que a gente tá vendo, as imagens ali, demora quanto tempo pra você fazer? Se for uma foto, por exemplo, de uma pessoa, demora quanto tempo pra fazer? Bom, uma imagem de um escudo é uma coisa, uma linha mais, como se disse, é uma coisa mais comercial, não requer tanto detalhamento de volumes, assim, que, por exemplo, você pegar um rosto, você tem que dar expressão pra esse rosto, você tem que observar, ser um bom observador pra reproduzir e dar personalidade àquela imagem, entendeu? E são dois trabalhos muito diferentes um do outro. O time é uma coisa que se faz mais rápido, um espaço de tempo de dois, três dias. Já um rosto envolve coisas, dependendo do trabalho, uns dez dias. Bom, Rogério, eu te parabenizo pelo excelente trabalho, e você fica aí com as imagens desse maravilhoso trabalho desenvolvido pelo Rogério. As imagens são de Ercinho Pinheiro, eu sou Juliano Oliveira, para a TV Uai. Isso aí, muito bacana o trabalho do Rogério. Parabéns, Rogério, excelente trabalho. E agora, nós vamos ao asilo São Vicente de Paulo, quem esteve lá, o repórter Lázaro Matos. Lá vai acontecer uma rifa de uma sala de jantar. Então, vamos ver os detalhes. Com você, Lázaro. Nós estamos aqui no asilo São Vicente de Paulo. Eu tenho ao meu lado a Celciane Lima. A Celciane é uma das responsáveis aqui pela instituição. E o asilo está promovendo uma ação entre amigos. Celciane, eu gostaria que você falasse pra quem nos assiste um pouco sobre essa ação, como surgiu essa parceria com a Cier Móveis. Olha, esse ano, o asilo faz 80 anos e comemora, desde a data da sua fundação, com alguns eventos. E a Cier Móveis fez essa doação de uma sala de jantar e propôs fazer a rifa. E nós ficamos muito felizes, que seria a oportunidade que nós tivemos em fazer esse movimento de vender o bilhete a R$ 5,00 e sortear aqui no dia da festa, que vai ser dia 2 de setembro. O sorteio vai ser em qual horário? Olha, dentro da programação, o sorteio da rifa vai ser às 16h30, aqui na instituição, através dos bilhetes, do canhoto do bilhete. Celciane, qual o principal objetivo do asilo com essa ação? Olha, em função das necessidades que nós temos hoje, e as dificuldades financeiras em manter toda a assistência que aqui é prestada, a necessidade veio de buscar recurso para ajudar na manutenção da entidade. E como adquirir o seu cupom, a sua rifa? Olha, os interessados devem procurar aqui na recepção do asilo, e podem comprar e adquirir o bilhete a R$ 5,00 e concorrer a uma linda sala de jantar patrocinada pela Cier Móveis. Então, para você que nos assiste, aqui fica o nosso convite para que você adquira a sua rifa. É uma sala de jantar da Cier Móveis com tampo de vidro de 1,80m, com seis cadeiras, que além de deixar a sala de jantar de quem nos assiste mais bonita, vai estar colaborando com o asilo, não é, Celciane? É verdade, a gente fica muito feliz com essa doação pela empresa Cier Móveis, que já é parceira nossa aqui, e dá a oportunidade de quem for contemplado ganhar um belíssimo prêmio. Estamos aqui com Gisele Barangon, que é professora da Escola Estadual Padre Joãozinho. A escola está fazendo 35 anos. Ela vai falar para a gente aqui sobre os alunos que vão participar na Corrida Rústica da Fagok. Gisele, primeiro, muito obrigado pela sua entrevista. Fala para a gente um pouquinho de 35 anos dessa escola, Padre Joãozinho. Primeiramente, obrigada. A TV Uai já é a segunda ou terceira vez que abre o espaço para nós da Escola Estadual Padre Joãozinho. Já foram, já entrevistaram, falaram da nossa horta. E agora vamos falar um pouquinho das comemorações dos 35 anos da escola. A escola está fazendo 35 anos. Nós teremos uma série de eventos que já começaram, que já estão acontecendo. Concursos literários, concurso para a criação do mascote. Tudo está sendo feito pelos próprios alunos. É um concurso dentro da escola. E junto com a Fagok, nós também participaremos da Corrida Rústica, que vai acontecer no dia 17 de setembro, na Praça Guido. Aproveito para convidar todos, quem ainda não fez a inscrição, faça, porque já está terminando o número de fichas para as inscrições. E nós iremos participar com cinco alunos a princípio, porque eu preciso de patrocínio para esses alunos. Como que eles serão escolhidos? Nós faremos um torneio na próxima semana, dentro da escola, e escolheremos os cinco melhores alunos na corrida para estarem participando. A loja A3 Home Design está patrocinando esses cinco alunos, mas é lógico que nós queríamos levar um número muito maior de crianças. O valor é muito pequeno, perto da grandiosidade do evento. A taxa de inscrição é de 20 reais, mas nós estamos mais uma vez pedindo ajuda para os comerciantes, empresários, porque já existem outros projetos que nós estamos tendo um gasto por conta da direção, dos professores. Então, não dá para ficar realmente pagando inscrição para muitos alunos. Já consegui para cinco, espero levar uns 20. A nossa equipe é a equipe Felinos, tem um gatinho como o símbolo, que é o mascote. Felino costuma ser rápido, né? Então, eles têm um bom resultado lá, né? Espero que sim. Os meninos gostam de esporte. E o esporte é, assim como a educação, uma forma de estar levando para essas crianças uma possibilidade, uma esperança de um futuro melhor. Nós temos o exemplo, Viviane Anderson, é uma atleta de Juiz de Fora que vem para a Corrida Rústica, está envolvida em um projeto social em Juiz de Fora e ela está dando todo o apoio necessário para esse início desse meu projeto de atletismo dentro da Escola Padre Joãozinho, que é um projeto meu e estou contando com o apoio dela e quem sabe, conseguindo até unir Gisele Marangon e Viviane Anderson nesse projeto que já está bem caminhado. Gisele, você estava me falando em off aqui que daqui a pouquinho vai ter um evento sobre intercâmbio. Fala um pouquinho disso para a gente. Isso, é hoje um evento no curso de inglês Don, na rua Júlia Alvim, de duas da tarde às dez horas da noite onde empresas de intercâmbio irão estar tirando dúvidas, irão estar conversando particular com todas as pessoas que forem ao evento e quiserem conhecer. Vamos ter palestras com a Anne Abreu, que vai falar de como é morar fora do Brasil vai ter apresentação de filme, vai ter praça de alimentação, vai ter show do Lexusa a banda do Goi vai estar lá, lojas que irão participar, Coruja vai participar de roupas do Anselmo e do Goi A3, é lógico, vai estar presente fazendo toda a decoração do local praça de alimentação com comidas de vários países então é uma grande oportunidade para quem quer morar fora de conhecer, de ver como é que é e ver que não é tão difícil assim quando você está ao lado de uma empresa, tem o apoio de uma empresa que sabe fazer esse serviço e que presta esse tipo de serviço com seriedade. Então vale a pena estar indo, curso Don, rua Júlia Alvim, de 14 às 22 horas e nós vamos estar lá. Então a escola está tentando levar alunos sem ter que pagar a inscrição então pra isso esse patrocínio, quem quiser ajudar pra poder levar mais alunos o esporte muda as pessoas, então quem quiser participar também, o que tem que fazer? Como é que faz? Te procura? Fala, eu tenho uma empresa, eu quero patrocinar alunos também como é que faz? Quem quiser, nas redes sociais me encontra muito fácil pode estar procurando as funcionárias da loja A3 que fica na Avenida Beirar Rio 800 é a loja 1 que faz a esquina porque elas têm as informações elas estão com fichas de inscrições de alunos e já adianto sobre o nosso projeto futuro com essas crianças que a partir desses alunos que se interessarem em participar da corrida e da seleção, nós estaremos abrindo vagas para 50 alunos que irão participar nós já temos uma empresa muito de destaque na nossa cidade que é Solar que vai estar junto conosco do João e da Cássia então eles foram os primeiros a virar e me procurar e falar ó, legal esse projeto eu quero estar junto de você e me emocionou muito porque eu nem precisei mostrar, pedir partiu dele, falar o que você precisa para colocar esses alunos a partir do próximo mês nesse projeto na escola então agora precisamos do apoio para a corrida no próximo mês já estamos com o projeto de atletismo funcionando na escola você falou que é 20 reais inscrição se a empresa quiser patrocinar um aluno dá 20 reais e também já está ótimo pode ser, né? não precisa de patrocinar 10, 20 pode ser um se a empresa quiser excelente tem loja patrocinando cinco crianças então se uma pessoa não precisa ser uma empresa se uma pessoa quiser falar não, eu quero ser padrinho dessa criança é um voto de confiança e de incentivo que vai estar dando para as nossas crianças Gisele, muito obrigado pela sua entrevista parabéns pela iniciativa você aí, ajude também 20 reais é muito pouco não precisa ter empresa não uma pessoa física mesmo aí destine um pouquinho aí ajude uma criança quem sabe a mudar de vida, né Gisele? então nós vamos para um breve intervalo daqui a pouco a gente volta com mais Revista OI faça um anúncio na TV OI e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001 na TV OI você aparece de verdade agora em UBAR a melhor universidade EAD do país venha conhecer a UNINTER a instituição oferece cursos superiores de graduação e pós-graduação são mais de 150 mil alunos em todo o país o Polo UNINTERUBAR inscreva-se já em UNINTER.com é o maior centro universitário do Brasil venha conhecer a FRED embalagens toda linha de embalagens descartáveis eletrônicos e presentes vendemos no atacado e no varejo as melhores marcas do mercado com entrega grátis nas compras acima de 100 reais estacionamento fácil em frente a Fiat Avenida Beira Rio 1751 fone 3531 4527 estamos de volta com o programa Revista OI aqui direto da Praça São Januário lembrando que cada programa vai ser de um ponto diferente da cidade hoje a gente está aqui no coração da cidade de UBAR e agora nós vamos trazer o quadro OI nas comunidades nesse quadro a comunidade procura a gente com alguma reivindicação alguma reclamação dessa vez foi no bairro Tanquinho lá os moradores se aclamaram da situação de um córrego que estava muito sujo com bastante esgoto nós atendemos a reclamação ouvimos os moradores e também fomos até o secretário de ambiente e mobilidade urbana para ele responder sobre o caso levamos ele no local e ele tomou uma atitude vamos ver como ficou acompanhe Hoje nós da equipe da WebTVUi estamos aqui no bairro Tanquinho de vista também com o bairro Laranjal para uma reclamação dos moradores da zona rural a respeito de um córrego que está com muito esgoto e está até azalando mau cheiro aqui está aqui o Bruno do meu lado que vai falar sobre isso Bruno, fala pra gente qual é a reclamação que vocês têm aqui está tendo muito esgoto aqui nesse córrego o que está acontecendo? Aqui nós moradores aqui do bairro do córrego de Santo Antônio aqui temos aqui o córrego nosso aqui com muita poluição então a gente queria ver o órgão responsável aqui para poder ver se eles conseguem fazer alguma coisa para a gente aqui para poder ver se conseguem fazer uma estação de tratamento alguma coisa para melhorar o odor nosso aqui Você que já convive aqui na região há muito tempo uns anos atrás não tinha esse problema aqui era um lugar mais limpo não tinha essa poluição que está apresentando hoje aqui Não, antigamente aqui o pessoal tomava banho numa barragem que tem aqui era muito limpo hoje infelizmente com o crescimento da cidade aí veio a sujar o córrego mas não é responsabilidade dos moradores é responsabilidade do órgão público fazer alguma coisa para a gente Eu estou aqui com um morador do bairro Laranjal o Sr. João que também vai falar para a gente desse problema que ele está enfrentando Sr. João o Sr. diz que mora aqui há cerca de seis meses e vem piorando essa situação da água desde que o Sr. está aqui? Cada vez piorando mais Então no futuro vai ser eu acho que vai ser muito difícil entendeu? Os moradores vão aumentando esse luteamento aqui e vai ficando certo para frente vai ficar pior O que o Sr. acha que poderia ser feito para tentar melhorar um pouco essa situação que está muito ruim aqui dessa poluição da água a cor da água vocês estão vendo que está ficando diferente É o tratamento Então temos que lutar para o tratamento da água da água do córrego Senão vai ficar difícil Eu estou agora aqui com um dos moradores mais antigos do bairro o Sr. Onofre Martins Ele também já foi presidente do bairro atualmente ele é vice-presidente aqui do bairro Nós vamos conversar com ele aqui sobre essa situação há quanto tempo ele já vem nessa luta Sr. Onofre eu sou aqui já está aqui há mais de 20 anos como o Sr. me disse quanto tempo você vem nessa luta sobre o tratamento da água aqui desse córrego do local Isso aqui já está por mais de 20 anos que nós estamos brigando nisso aqui e agora lá vai acontecendo que prometeram no tempo do Antônio Carlos Jacó prometeram de colocar as casas de tratamento aqui Agora chegou o Paulo Vicente Paulo Pinto o nosso secretário já deu uma notícia boa para nós aqui que vai ser implantado isso aqui Agora com relação ao córrego aqui piorou nos últimos anos já vem assim há muito tempo como é que está a situação agora piorou nos últimos meses a gente conversou com o pessoal aqui que está reclamando bastante disso Não, ele piorou piorou muito porque passou muito tempo agora e mudou muita gente para aqui primeiro nós tínhamos 23 casas hoje não você vê aí todo mundo está ouvindo aí a testemunha a quantidade de casas que nós temos aqui então hoje está bem pior Sr. Noofre muito obrigado aqui para as suas informações agora a gente vai conversar com o secretário para a gente ver com o secretário de Ambiente e Mobilidade Urbana para a gente ver o que pode ser feito aqui no local Agora aqui ao meu lado está o secretário de Ambiente e Mobilidade Urbana Vicente de Paulo Vicente a gente apresentou a reclamação você está aqui no local pode ver em um loco o que está acontecendo o que pode ser feito para a comunidade agora? Juliano, bom dia bom dia Jacinho é com muita alegria que eu venho aqui hoje de primeira mão de primeira mão trazendo para vocês e trazendo também para aqui para o eterno presidente do bairro João Teixeira Sonofo Martins que eu conheço bastante a história daqui participei ativamente da implantação da rede de esgoto da coleta do esgoto aqui só que esse esgoto não foi tratado e hoje é um transtorno esgoto a céu aberto é problema de saúde é um desconforto geral para a comunidade aqui no local a gente percebe um forte cheiro de esgoto nós estamos próximo a ponte aqui do bairro João Teixeira e a notícia que eu venho trazer para o Sonofo para a comunidade e para a imprensa é a prefeitura o doutor Edson já colocando em consulta pública a questão da assinatura a questão do convênio com o governo do estado e com a Copasa então eu creio que dentro dos próximos meses a situação já vai estar devidamente normalizada a documentação assinatura de convênios contratos e essa questão do esgoto a céu aberto isso vai ser página virada se Deus quiser então trazer isso aqui para especialmente para o Sonofo que foi uma pessoa que lutou tanto por essa comunidade essa situação hoje é uma alegria para mim eu lembro que na implantação da rede de esgoto aqui numa reunião que houve aqui na igrejinha do Fiorilo eu falava que a gente ia resolver um problema mas estaria criando um outro que a gente estava concentrando o esgoto num pequeno córrego que com certeza iria levar problemas a jusante do córrego e isso realmente acontece muitos proprietários insatisfeitos com a situação né a jusante ou seja abaixo aqui do tanquinho que passa-se esse esgoto nas suas propriedades então essa possibilidade da gente estar resolvendo isso de uma vez por todas tratando esse esgoto é motivo de muita alegria secretário o senhor disse que a fase vai entrar em fase de consulta pública mas há um período que as obras possam começar ainda este ano vai demorar alguns meses tem algum prazo que pode dar para os moradores ficarem esperando aqui então vou pegar minha colinha aqui foi publicado ontem no site da prefeitura a abertura dessa consulta pública que vai acontecer do dia 14 a 23 de agosto então a população ubaense vai poder estar contribuindo através do link lá da prefeitura dando a sua sugestão opinando sobre essa questão de abastecimento de água e esgoto e no dia 30 eu quero aproveitar para convidar viu o senhor convidar a comunidade toda para a audiência pública dia 30 a partir das 18 horas e 30 minutos lá na câmara tá a audiência vai abrir às 18 e 30 não tem hora de acabar enquanto as pessoas tiverem colocações contribuições enfim tiverem dúvidas nós vamos resolver então no dia 30 de agosto a partir daí é o trâmite normal de contrato assinatura de contrato e tudo mais que penso eu que seja muito rápido e aí a empresa devidamente contratada ela entrará já executando as obras eu acredito que o bar vai virar um canteiro de obras na cidade toda né a construção a tomada do esgoto através dos emissários né vai trazer bastante transtorno mas não tem como ser saborear uma gemada se não quebrar o ovo né então é nós acreditamos que esse problema do esgoto dentro de quatro anos a cidade estará totalmente saneada 2020 por aí e secretário e sobre agora a situação também tem mato aqui pode ser feita alguma coisa de imediato para aliviar um pouco pelo menos a situação aqui sim Juliano isso é premente eu estou com já convocando estou aqui com o Serginho vou deslocar também uma equipe de limpeza do córrego para fazer aqui uma limpeza para dar uma aparência melhor não vai resolver o mau cheiro que está aqui né mas pelo menos desobstruir fazer com que a água siga o seu percurso sem represar né a gente vai tentar fazer isso aqui não vou botar máquina para desassorear agora mas a limpeza com certeza a gente vai estar fazendo aqui se não entrar essa semana no comecinho da semana que vem a gente vai estar aqui com o pessoal viu Sonofre fazendo a limpeza aqui e tirando aí algum tem ponto que às vezes estou vendo ali sacola de lixo infelizmente tem isso a gente vai desobstruir para que esse esgoto flua normalmente e evite ficar parando né e decantando em determinados poços causando esse mau cheiro que nós estamos percebendo aqui estou ótimo secretário muito obrigado pelas suas informações está aí uma boa notícia vai ser feito o tratamento que ainda está em fase de consulta pública mas já vai ser feita a limpeza do córrego que vai ajudar um pouco os moradores aqui do bairro se você aí no seu bairro na sua rua tem algum problema também entre em contato com a WebTV UI que a gente vai procurar ajudar vamos fazer a ponte entre a sociedade e o poder público para solucionar o problema as imagens são de Gersinho Pinheiro eu sou Juliano Oliveira para o TV Web UI é essa foi a reclamação dos moradores e a resposta do secretário agora a gente voltou no lugar para saber se pelo menos a limpeza foi feita vamos acompanhar então Uai nas comunidades mostrando o resultado recentemente estivemos aqui na comunidade do Tanquinho mostrando uma reclamação do morador Bruno Pala e também do vice-presidente da associação de moradores de bairro o Sr. Onofre Martins segundo eles o córrego que corta o bairro está com muito esgoto e mato alto trouxemos aqui o secretário de ambiente e mobilidade urbana Vicente Pinto que prometeu de imediato fazer a limpeza do local eu estou já convocando estou aqui com o Serginho vou deslocar também uma equipe de limpeza do córrego para fazer aqui uma limpeza para dar uma aparência melhor não vai resolver o mau cheiro que está aqui mas pelo menos desobstruir fazer com que a água siga o seu percurso sem represar a gente vai tentar fazer isso aqui não vou botar máquina para desassorear agora mas a limpeza com certeza a gente vai estar fazendo aqui se não entrar essa semana no comecinho da semana que vem e nós estamos aqui para mostrar o resultado o esgoto ainda continua porque segundo o próprio secretário ainda demanda um pouco de trabalho esse processo está em consulta pública mas em breve vai ser feito mas de imediato foi feita a limpeza então estamos aqui agradecendo os moradores que entraram em contato com a gente com a associação de moradores de bairro em nome do Sr. Onofre Martins que fez a reclamação e nós da WebTVY fomos atrás e ajudamos a solucionar pelo menos em parte esse problema se você também precisar de ajuda entre em contato com a TVY no próximo dia 3 de setembro vai acontecer a primeira Copa Ubaense de Karatedô então ao meu lado dois são seis aqui Fred Singulani e do meu outro lado José Dário Ponce eles vão falar sobre essa arte e também sobre esse campeonato que está para acontecer primeiro Fred muito obrigado pela sua participação aqui fala para mim de quando surgiu essa ideia de fazer esse campeonato aqui de Karatedô? Olha Uba já é já é um celeiro de grandes atletas a nível nacional e estadual certo de Karate temos campeões brasileiro e mineiro dentro da nossa própria academia a TATUS Karatê Shotokan então no passado nós promovimos alguns eventos né mas aí com o tempo com a troca de prefeitos a gente ficou um pouco obscurecido com isso e agora com o novo apoio do nosso prefeito Edson e Vinícius o seu vice-prefeito né juntamente com os secretários o Flávio Montesi e o Beto da gerente da Secretaria de Esporte e Cultura resolveu nos apoiar nesse evento nessa primeira Copa Obaense de Karatê E quais são as modalidades que vão participar da Copa? Olha nós temos duas modalidades Katar que é forma e comitê que são as lutas Agora também que eu vou falar aqui do meu lado com outro sensei José Adário Ponce falar um pouquinho sobre essa arte o que é o Karatê do É o Karatê na verdade é uma arte que vem da do atualmente do Japão né de uma das ilhas do Japão que forma o arquipélago japonês que é Okinawa né da onde recebe muita influência por exemplo das artes chinesas né do próprio Japão e é uma arte de defesa né nesse caso aqui a gente tá partilhando a parte de esportiva né E também sobre além do apoio que vocês estão tendo pra fazer isso daí vai ser na praça de esportes vocês vão cobrar alguma entrada do pessoal que quer ver que quer participar É na verdade estamos pedindo a contribuição de pacotes de alimento não perecível né como ingresso em si vai ser gratuito né Então quem quiser acompanhar lá pode ficar bem tranquilo só levar um quilo de alimento e apreciar o campeonato Com certeza a partir das oito e meia da manhã até aproximadamente às dezoito horas né e esperamos que uma presença maciza do público aqui das famílias né de Ubar já que vamos contar com muitas crianças né principalmente do projeto da prefeitura do projeto caráter cidadão da prefeitura né assim que esperamos realmente a participação maciza do povo de Ubar esse projeto caráter cidadão alunos atletas desse projeto vão participar também da copa de caráter do sim sim nós inclusive como recebemos o apoio das secretarias né tanto do desenvolvimento social quanto da gerença de esporte na secretaria de cultura nós vamos estar liberando a inscrição para os usuários do projeto né sua maioria crianças e adolescentes também temos inclusive alunos adultos né para estarem participando de forma gratuita agora falando aí endereçado aos atletas eu pergunto aqui para o sensei Fred tem premiação como é que vai ser esse campeonato quem participar lá vai concorrer a prêmio vai poder ganhar prêmio se tiver uma boa colocação vai sim além das medalhas são todas medalhas personalizadas no qual nós estamos também homenageando e prestigiando a prefeitura com o símbolo da prefeitura na medalha né e da nossa academia nós estaremos premiando também as três primeiras academias ranqueadas primeiro e segundo terceiro lugar e premiação em dinheiro 500 reais para a primeira academia mais bem colocada 300 reais para a segunda e 200 reais para a terceira academia e como participar quem quiser se inscrever para participar desse campeonato tem algum telefone algum site alguma coisa como é que faz para poder também participar bom a primeira coisa tem que ter o partir do desejo do atleta para solicitar ao professor um ingresso da academia na competição caso contrário o próprio atleta pode pedir autorização professor para estar participando individualmente pode entrar pelo facebook fred.singulani ou fred.singulani arroba gmail.com telefone 988381450 e também tem um telefone do sensei José sensei o telefone você pode passar o telefone para a gente vai ficar mais fácil o pessoal encontrar whatsapp 3299743070 aliás tem um 9 na frente agora 999743070 e para participar vocês estão contando com algum apoio tem alguém que está ajudando vocês a organizar esse campeonato com apoio até financeiro se for o caso ou de logística também nós temos um grande apoio da parte de logística e de estrutura até trouxe a minha colinha aqui para não esquecer a gente não pode esquecer dos apoiadores que realmente dinheiro é difícil a gente está garimpando mas a gente está conseguindo muito apoio de estrutura e de material então nós temos como apoiadores aqui principais a prefeitura municipal de Ubar por meio da secretaria de desenvolvimento social do senhor Flávio Montesi um grande parceiro nosso e que cuida com carinho do projeto Karate Cidadão também o gerente de esporte e cultura o senhor Beto Silva temos também o apoio do clube praça de esportes da Gravina Esportes da Unimed Supermercado Nova Era do prefeito de Rodeiro São Antônio Medeiros da Fercom Contabilidade do vereador Redei Pacheco e do senhor Padre Valnei Ferreira Noro e dos seus amigos dos nossos amigos cursilistas que cuidam da casa de oração então eu queria aproveitar aqui pra vocês fazerem um convite pessoal aí participar ou também pra ir lá assistir a primeira copa de Karate do pessoal Karate é uma arte uma arte viva né então vamos lá apoiar nossas crianças de Ubar nós vamos ter lá mais de 100 crianças consequentemente suas famílias mais de 300 atletas da região da zona da mata toda participação de algumas academias do Rio de Janeiro Espírito Santo então vai ser uma festa bonita bacana a entrada como o sensei José falou é um pacote de alimento tão perecível mas caso você não tenha pode vir participar também o importante é você estar conosco lá nesse domingo prazeroso né vendo seu amigo seu coleguinha seu irmãozinho lutar competir e o mais importante é dentro de uma modalidade que preza a parte social o carinho o amor né para com todos gente muito obrigado pela entrevista de vocês sensei José sensei Fred você participe vai ser no dia 3 de setembro no clube praça de esportes muito fácil localizar né agora vem encerrando a entrevista aqui mas ainda não acabou não hoje dia 19 é o dia nacional do ciclista e nós conversamos com o ciclista Verton Cunha acompanha agora no dia 19 de agosto é o dia nacional do ciclista e pra falar sobre esse dia nada melhor do que um ciclista aqui da cidade de Ubar Verton Cunha Verton primeiro obrigado pela participação aí no primeiro Revista Uai fala pra gente como é que você começou a pedalar como é que você descobriu isso cara ah tudo sempre começa com uma brincadeira você descontrae com os amigos aí você acaba querendo comprar uma bicicletinha aí você quer uma bicicleta de passador automático quando eu comecei aos 15 anos a moda era bike de alumínio com passador automático hoje é diferente hoje tem bike de carbono e era só bike 26 então o começo é sempre assim você nunca sabe de nada não tem informação nenhuma e com o passar dos anos você vai adquirindo experiência aí você descobre que você tem que ter um treinador que pra você ter uma alta performance você tem que sacrificar algumas coisas ter uma boa alimentação até você chegar num nível profissional você pensou assim eu vou ser um ciclista profissional eu vou participar de competições ou foi uma coisa natural que foi acontecendo você entrou em um campeonato depois participou de uma prova como é que foi essa do ciclista amador que anda por prazer um ciclista profissional hoje foi mais ou menos assim igual eu falei começou numa brincadeira aí surgiu a oportunidade de participar de uma competição aqui na cidade vizinha de Fiscão de Rio Branco e lá eu fui na categoria júnior e logo em seguida começou a ter essa coisa de querer me envolver mais no esporte descobrir mais sobre o que era o ciclismo aí começou a paixão foi aumentando cada vez mais e não parou de crescer até hoje há quanto tempo você perdeu desde quando você começou até agora? comecei aos 15 anos posso dizer que aos 15 anos entre indas e vindas parei durante uns dois anos para a questão de trabalho estudo depois eu retornei e hoje já estou aí quatro anos firme na batalha com o treinador dedicando mas desde os 15 anos que eu pedalo costumo falar com o pessoal que se a pessoa nunca percebeu não vai demorar muito para passar alguém perto de você andando de bicicleta como é que você vê esse crescimento do esporte nos últimos anos acha positivo isso? nossa, demais hoje já tem pesquisas aí direcionadas ao esporte que já coloca o ciclismo como o segundo esporte mais praticado no mundo na Europa então nem se fala a Europa é o país do... é lá onde são os países do ciclismo né França, Suíça Inglaterra, Espanha e eu acho isso muito bom porque o ciclismo ele além de te dar uma melhor qualidade de vida ele também te proporciona um lazer, diversão, conhecimento no geral e um crescimento tanto pessoal quanto profissional e o que você diria para quem está vendo a gente assistindo a gente agora e está pensando ah, eu vire falando eu quero pedalar também vale a pena? vale a pena comprar esse esporte aí? vale, vale muito a pena são muitos amigos que você conquista as viagens são muito divertidas hoje todo final de semana tem um passeio ciclístico num lugar diferente então a cultura o esporte ciclismo desenvolveu muito ao longo dos anos eu acredito que vale muito a pena bom, Verton parabéns pelo dia nacional do ciclista parabéns a todos os ciclistas então a gente vai ficando por aí daqui a pouco a gente volta com mais entrevista no programa parabéns a todos os ciclistas principalmente ao Verton que concedeu a entrevista para a gente e a WebTVOA está prestes a completar um ano de existência o funcionamento começou em 7 de novembro foi a primeira matéria a ser colocada foi sobre o Churras Fogo um encontro de botafoguenses justamente num clássico para assistir Botafogo e Flamengo quem fez a primeira reportagem foi Lázaro Matos vamos rever como foi essa reportagem é reta final de Brasileirão e com a boa fase do Botafogo cerca de 50 torcedores se reuniram no Panichope para assistir ao duelo contra o Flamengo pela 34ª rodada muito chope e churrasco para os amigos e para a torcida organizada ao Bafogo que estiveram presentes a gente está aqui com o Bruno beleza Bruno? Bruno e para você qual a sensação de estar aqui com amigos assistindo ao jogo do fogão aí hoje? Lázaro é uma satisfação grande porque o Bafogo está precisando de unir essa galera do Botafogo que há muito tempo a gente não reunia e eu fico satisfeito do pessoal ter acreditado nesse evento e pelo jeito o pessoal vai comparecer em massa aí para prestigiar o fogão e por falar em acreditar no evento vocês acreditam se você acredita no Botafogo e na Libertadores? Com certeza hoje praticamente com a vitória em cima do Flamengo a gente vai garantir a nossa vaga Xaxá e para você como é reunir com os amigos assim num ambiente bacana com a torcida do Botafogo para assistir ao duelo de hoje contra o Flamengo? Ah é uma turma muito boa né a galera amizade desde sempre uma turma boa uma organização aí do Bruno da DNA que ajudou muito o DJ Gersin e se Deus quiser vamos ter muitos encontros ainda aí desse aí Libertadores estaremos presentes João qual o seu Botafogo Flamengo inesquecível? 2010 gol do Lou Cabrinho de Cavazinho inesquecível e para o senhor qual o Botafogo Flamengo aí que para o senhor é inesquecível? 89 gol do Maurício lá em cima do Leonardo passou e fez o gol lá como campeão de Carioca o de 89 gol do Maurício foi depois de 21 foi o maior de todos justamente dá sorte é a camisa do Maurício e o cobre do Lou Cabrinho aí aí não tem para eles não não resistem não é muita emoção Fogou! 2010 Lou Cabrinho Cavadinha liquidou uma fatura de 2010 o Lou Cabrinho é inesquecível que a Cavadinha em cima do Bruno que lá não tem como esquecer a gente está aqui com o Fernando presidente da UBA do Botafogo e do grupo Estrela Solitária Fernando para você qual a importância qual a sensação de reunir com amigos num ambiente legal assim e assistir o Fogão? é um momento muito inesquecível é muito bom reunir a galera para nós conhecermos melhor e interagirmos e a confiança esse ano é o Botafogo na Libertadores? com certeza esse ano o Botafogo se Deus quiser vai carimbar o passaporte para a Libertadores a gente está aqui com o Romulo Romulo qual a sua expectativa para o Botafogo no jogo de hoje? bom primeiramente a gente tem que parabenizar os organizadores desse grupo nosso maravilhoso e a expectativa é de uma vitória tranquila eu acho que vai dar 2 a 0 o Fogão e como é para você reunir com os amigos para assistir ao jogo do Botafogo vocês costumam fazer isso sempre qual é a sensação para você de Botafogo bem no campeonato a torcida no embalo junto com o time como é essa relação para você torcida, Botafogo e os amigos? pois é aqui é amizade em cima de tudo você vê que é um ambiente familiar não tem bagunça é uma torcida organizada que não tem nenhum tipo de violência isso aí é o espelho do nosso time é um time tranquilo que estava na zona de rebaixamento subiu junto com a torcida e agora é só alegria nós vamos ganhar do Flamengo e vamos provar nosso valor rumo a Libertadores rumo a Libertadores com o Fogão nós estamos aqui com o Éder torcedor do Botafogo ô Éder para você qual Flamengo e Botafogo inesquecível? cara então o final inesquecível Botafogo e Flamengo aquele gol de pênalti do Alco Abril aquela cavadinha aquilo foi inesquecível o momento que marca para toda uma botafoguense aquele título com gostinho aquela cavadinha do Alco Abril inesquecível e como é para você aqui no dia de hoje estar aqui num ambiente agradável com a torcida do Fogão essa expectativa do Botafogo na Libertadores qual o sentimento de estar aqui no meio de amigos assistindo o jogo do Botafogo? então é a melhor sensação possível né cara estar no meio da torcida do Botafogo só amigo só família ambiente muito saudável estar participando desse evento maravilhoso da torcida do Bar Fogo então é um prazer muito grande a expectativa a melhor possível Botafogo e Libertadores se Deus quiser aquele empenho do time o time vem crescendo muito muitos acreditavam que o time não iria chegar iria brigar para não cair e a gente está brigando para chegar no Libertadores então a expectativa a melhor possível que o Botafogo vem com tudo para poder representar o fogão e trazer muita alegria para nós botafoguenses Bruno qual a sensação qual o sentimento de estar aqui hoje nessa tarde assistindo o jogo do Botafogo nesse ambiente agradável com a torcida do Botafogo aqui apoiando o time o Botafogo bem no campeonato qual o sentimento de estar aqui assistindo ao jogo e a expectativa para o Botafogo no campeonato cara é muito bom geralmente a gente vê jogo em casa então juntar essa galera é sensacional só amigo só conhecido a expectativa é a melhor possível a gente espera que suam antes um pouquinho mas ficando no G6 a gente está satisfeito e agora então é rumo a Libertadores com certeza só pensando nisso Muitinho quais são as expectativas para o Botafogo nessa reta final de brasileiro e como é para você estar aqui assistindo ao jogo do Glorioso junto de amigos nesse ambiente festivo e agradável quero dizer que a expectativa é a voação um pouquinho ruim porque cara o primeiro tema a expectativa é a melhor possível tenho certeza de conquistar a Vale Libertadores o Botafogo vai conseguir reunir esses amigos nós conseguimos reunir eu, Bruno e o Chachá que foi mais ou menos 15, 20 dias tinha muito trabalho muita dedicação para fazer isso aqui a troco de nada que nós quero dizer que nós dependemos do nosso trabalho isso aqui foi simplesmente pela vontade de estar aqui com os Botafoguinhos com os amigos você entendeu? e está essa alegria muito grande que hoje nós podemos estar aqui junto então agora o Botafogo é rumo a Libertadores não, já está no Libertadores aqui é só amistoso então agora é mundial e não tem mais nada é o Botafogo ninguém segura o fogão é, eu estou achando que eu estou no Japão em 2017 é o at grilledição porque você está aberto em 2017 é um batom né é o você Jill José wall eu抱io não eu 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 E essa aí foi a primeira matéria da WebTV Uai. Lembrando que o jogo ficou 0x0, Flamengo 0x0, Botafogo 0. Essa aí, Lázaro Márcio registrando a primeira reportagem da TV Uai. E você pode seguir a gente pelo site www.webtvy.com.br Pode também baixar o nosso aplicativo no Play Store e também acessar nossas mídias sociais. Youtube, Facebook, Instagram, Twitter. Estamos lá, acompanhe, dê o seu recado pra gente. Na próxima semana a gente volta com mais um Revista Uai. Até lá! A WebTV Uai está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvy.com.br E aí A WebTV Uai está em todo lugar. A WebTV Uai está em todo lugar. A WebTV Uai está em todo lugar.